15, 4, 4, 4, 3 Vamos ouvir? Mais lento? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Vou colocar no andamento, na verdade O andamento é esse aqui 1, 2, 3 Então vamos lá, alguém pergunta aqui Cara, qual seria a fórmula de compasso para essa levada? 15 por 8 ou 15 por 4? Eu pergunto, que diferença faz agora? Não, eu preciso escrever na partitura Ah, então escolhe o que você quiser Provavelmente vai ser um 15 por 8, sim Porque é o que a gente está mais acostumado Mas poderia ser um 15 por 4? Eu acho que sim Porque a questão que a gente está olhando na construção dessa levada Está dentro da proporção interna Está dentro das acentuações internas do 15 Isso que é o mais importante para você conseguir resolver Depois você traz isso e transforma isso para a fórmula de compasso De acordo com aquilo que você acha que é Live de elevadas número 5? Ah é, cara, não lembrava O que é isso aqui? Quando eu coloco 3 Pressupõe que ele está quadriplicado É como se eu estivesse dividindo cada um desses pulsos por 4 É esse pulso menor aí que eu pego quando eu venho para cá Então ele ficaria, por exemplo 1, 2, 3, 4, Tadigenaton Olhando dessa maneira Eu estou igualando a divisão desse pulso 5 com esse pulso 4 Então seria Tadigenaton Tadigenaton Só que o andamento não é esse O andamento é esse aqui Tadigenaton 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 Mas o Donat O Vorg, o Virgil, o Donat Esse cara é um absurdo Esse cara é um absurdo Ele faz coisas polirrítmicas muito complexas Esse cara é uma lenda E muito conhecido no rock e tal Não sei como é que é na galera do jazz Eu acho que não conhece muito Então olha aí É isso aqui que está acontecendo A próxima Tadigenaton 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 E agora o próximo Como é que seria o próximo Tá 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 É normal, bicho É difícil Mas o barato aqui é você tentar Sabe É você exercitar, cara É o Exercitar a coisa Esse foi o barato desse exercício aqui A gente ficar quebrando a cabeça, tentando entender o que está acontecendo E buscando aí nas referências das proporções menores, das acentuações menores, internas O que de fato está acontecendo, mas o primeiro passo para fazer isso é você cantar junto E não contar quantos pulsos estão acontecendo, porque isso vai fazer você talvez descobrir Mas não vai fazer você memorizar o que mais interessa, que é o que é que está sendo tocado Então cante E depois você conta Beleza? Até mais